E aí pessoal desse mundo louco, tudo bom? Hoje eu vou levar vocês pra passear comigo Fazer compra Não é roupa, comprar comida Supermercado Dentro de um shopping, shopping pequeno né Mas é comum ter mercado dentro de um shopping aqui Eu não sei como é aí no Brasil Tipo, eu não sei nada do Brasil né Porque a última vez que eu fui tinha 12 anos Nem nenhum direito Enfim, eu tô gripada pra caramba Esse é o motivo De eu não ter feito muito vídeo Essa semana Eu tô um pouquinho melhor Só que a tosse tá atacando muito Tem vezes que eu não consigo parar de tossir Aí dá aquela ânsia, sabe Você fica tossindo, tossindo, tossindo Mas enfim Eu e minha filha sim Eu vou lá no mercado Eu ia no mercado brasileiro Mas como eu só tenho bicicleta e não tenho carro Fica muito longe pra mim E eu tenho que fazer muita coisa em casa Tenho que limpar a casa Tenho que lavar roupa Pendurar e arrumar a casa E o caralho é quatro Então eu vou levar vocês no mercado Mercado japonês Que tem a área de brasileiro Dentro do mercado japonês Tem a área de coisas brasileiras E coisas peruanas também Geralmente é sempre junto Até no mercado A loja mesmo brasileira Sempre tem comida peruana E brasileira Mas enfim Eu vou levar vocês lá É muito raro Ter mercado japonês Com coisas Brasileiras Dentro Tipo Meio que Junto e misturado Eu vou ver se eu consigo gravar lá dentro Como tá no meio da semana No meio do dia Acho que não vai ter muita gente Então acho que Não vai ter problema nenhum Eu gravar um pouco lá dentro Vamos lá Vamos nessa Hoje o dia tá muito lindo Tá maravilhoso Tá muito gostoso Seca só Bom, vamos lá Eu vou ver se consigo capturar a imagem De eu andando na bicicleta Acho que vai chacoalhar um pouco Mas é normal Não tem como não chacoalhar Que eu tô de bicicleta Que eu tô de bicicleta Tudo muda 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 Se inscreva no canal 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 Já estou falando meio baixo Porque eu não consigo falar alto Minha garganta está muito zoada Eu estou toda zoada, né? Bom, eu tenho que subir Lavar roupa, lavar louça Fazer... Deixar mais ou menos as coisas prontas Pra janta, pra fazer janta depois E é isso, gente Eu vou subir lá Valeu por assistir Dá aquele seu likezão Falou Fui Fui